Nesta quarta-feira em Pelotas, na caravana da interiorização do governo gaúcho, que percorre os municípios da metade sul do estado, o governador Tarso Gengo se reuniu com brigadianos da região para debater questões de interesse dos servidores. Um comandante que não dialoga com seus comandados, ele apenas preserva a autoridade, não preserva a liderança. Uma relação também de diálogo, uma relação de compreensão mútua, para que o comando, inclusive, seja mais eficaz. O grupo liderado pelo governador, vistoriou também as obras do trevo de acesso à cidade. Em Jaguarão, a primeira atividade foi no Hospital Santa Casa de Caridade, que passou por intervenção municipal e recebeu repasse emergencial do estado de mais de um milhão de reais, possibilitando a recuperação. No mínimo, duplicamos os recursos para a saúde pública no orçamento. Isso nos permitiu não só uma ação como esta aqui, mas outras ações similares. Um desafio que nós enfrentamos e um acolhimento, uma resposta dessa natureza, isso só nos entusiasma para continuar no mesmo caminho. Outra atividade no município foi a seleção de 82 projetos da rede RS Pontos de Cultura, uma parceria com o governo federal, através do programa PAC Cidades Históricas. O Jaguarão vai receber quase 40 milhões de reais. Este prédio que também foi incluído no PAC, com 1 milhão e 500 mil reais, mas também tem vários outros prédios importantes, a prefeitura, a sede hoje da Secretaria Municipal de Cultura, enfim, vai ser um conjunto de prédios muito importantes para a cidade recuperados. Em Erval, o dia foi de inclusão, onde 250 famílias passam a integrar o programa de complementação de renda RS mais igual. Tudo ajuda. As crianças na escola, antigamente era bem difícil, eles saiam com a roupa um pouco rasgada aqui, rasgada ali. Hoje em dia isso ajuda bastante. Eles saem bem vestidinhos, eles saem bem calçadinhos, não falta o caderno, saem bem alimentadinhos. Então isso hoje em dia é assim. Antigamente não era. E foi anunciado a anistia das dívidas dos assentados. Isso vai ajudar o desenvolvimento das pessoas que hoje estão ali, estão produzindo, sobrevivendo e querem produzir mais. Isso é importante o investimento, que ajuda nós pequenos agricultores. A agenda da caravana encerrou em Pedro Osório, com a entrega de viaturas para seis municípios da metade sul. Uma ação do programa Dissemina, programa estadual da qualidade genética da pecuária de carne e leite. E aí